Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Morto Morto Agora é vida Pra quem já nasce morça vive a própria prova De que todo esse sistema não me afeta nem derrota Pelo contrário já até passou da hora De tu entender que a cada uma morta 35 vão nascer E eu sigo suportando mesmo é pra ver O sonho das bichas travesti acontecer Desde pequena me persegue até cansar De ajoelhada pedindo pra Deise me acalmar Mandar um milagre ou sei lá Um segundo a mais pra respirar Um pouco de ar Já tô exausta cansada de tanto apanhar Por isso ando pronta pra deitar quem peitar Quem vai ousar do mundo ar? Cê vai ousar do mundo ar? Ah é? O céu vai se abrir, o chão vai tremer Rios de vidas vão fluir E eu não vou morrer, a woman Bomba pra caralho Bala de borracha Censura, fratura, esposa Fatura da viatura Que natura Pobre, preta, revoltada Sem vergonha, sem justiça Tem medo de nós Não suporta a ameaça Dessa raça que pra sua desgraça A gente acende a ponta Mata, cobre, arranca o pau Ainda aposto pra todo mundo ver Tem fogo no rabo Passa, faz fumaça Faça, chuca ou faça sol É o ó, o ócio do comício Em ofício que policia O comércio de lucros e loucos Que aos poucos arranca o couro Dos outros mais pretos que louros Os mouros Morenos, mulatos, pardos De papel passado, presente e futuro Mais que perfeito Em cima do muro Embaixo de murro No morro, na marra Quem morre sou eu Ou sou eu quem mata Quem mata, quem multa Quem mata sou eu Ou sou eu que mata Quem mata, quem multa Quem mata sou eu Ou sou eu que mata É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É o meu corpo O meu corpo O nosso corpo O meu corpo cai Mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É o meu corpo que cai Mas pra você tanto fez Mas pra você tanto faz E o meu corpo cai É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai É o meu corpo O seu corpo O meu corpo O nosso corpo É mais um corpo que cai Enquanto você se distrai O meu corpo parou de cair Porque lá em cima tem uma deusa Que é mulher e travesti Que olha por mim Travesti nossa que estás no céu Santificado seja o nosso nome Alice Chega de amém Chega de amém Vixe, que criança estranha O que tem entre as pernas Deus é deusa travesti A deusa dos corpos que querem resistir Deus é travesti A deusa dos corpos que querem resistir E no jejum nada acontecia Ah, mas ela ia, mas ela ia Acabou o país das maravilhas E agora é vida, agora é vida E no jejum nada acontecia Ah, mas ela ia, mas ela ia Acabou o país das maravilhas Acabou o país das maravilhas E agora é vida, agora é vida Apedrejada como Madalena foi E na dor a guel apareceu, vai Foi tanto que se perdeu Que o sentido acabou E o breu apareceu Seja feita a vontade das vadias Das vadias, das vadias Assim na terra Como em qualquer outra esquina Mãe nossa que estás no céu Santificado seja o nosso nome Mãe nossa que estás nos céus Ajude as travestis que estão passando Fome E venha ver o nosso reino Pra que entenda a vontade das vadias É aqui, em casa, na igreja ou na rua Em toda e qualquer escura A woman A woman A woman A woman Deus é travesti A deusa dos corpos que querem resistir Deus é travesti A deusa dos corpos que querem resistir E no jejum Nada acontecia Mas ela ia Mas ela ia É que acabou O país das maravilhas Gata E agora é vida, porra Agora é vida E no jejum Nada acontecia Mas ela ia Mas ela ia Acabou O país das maravilhas E agora é vida, porra Agora é vida Acabou O país das maravilhas Parem de nos matar Acabou O país das maravilhas E agora é vida, então? Acabou O país das maravilhas Mas é que eu nunca pude viver aqui Acabou O país das maravilhas Então, qual vida? Ei Deise, qual vida? Me tira daqui Me tira daqui Deise, eu sei que você é a única pessoa que pode me ouvir Me tira daqui Tira a gente daqui A woman Deise, eu sei que você é a única pessoa que pode me ouvir Eu sei que você é a única pessoa que pode me ouvir Eu sei que você é a única pessoa que pode me ouvir O país das maravilhas Eu sei que você 때문 Tira Tchau, tchau.